Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Na próxima quarta-feira começa mais uma semana de informática da Universidade Tiradentes. Estamos aqui com as coordenadoras do evento. Inicialmente a gente conversa com Daniela Amaral que fala da importância desse evento. Boa tarde. Boa tarde. O evento da nona semana de informática é muito importante para o nosso corpo de alunos e para a comunidade em geral também. Porque ele propicia uma programação de assuntos relacionados à área de informática que não são vistos normalmente no seu currículo. Nas disciplinas que os alunos tem que fazer ao longo do curso. Então essa semana é o momento dos alunos saírem da sala de aula e ouvirem e aprenderem tecnologias. Aprenderem conhecimentos que vão além daquelas disciplinas já trabalhadas no curso. Para este ano, qual é a inovação? Este ano, além da nossa programação de palestras e mini cursos, nós vamos ter um seminário voltado para o público da educação. A proposta desse seminário é falar sobre a importância da informática como um componente curricular no ensino médio fundamental. Recentemente tivemos concurso para professor do estado e não tivemos vaga para o profissional de informática. Então a proposta é debater esse tema, entender por que é importante ter um profissional formado em licenciatura em informática para trabalhar nessas escolas adequadamente. Então a gente vai fazer um seminário e uma mesa redonda que provavelmente teremos os representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Educação, professores palestrantes do estado, da Universidade Federal e da Paraíba convidados para participar e discutir essa temática conosco. Professora, a gente agradece. Obrigada. Vamos conversar agora aqui no NIT Notícias com a coordenadora da programação da nona semana de informática da Universidade Tiradense. Professora Vanna Ilma, qual será a programação para este ano? Nós teremos palestras e mini cursos, onde esses mini cursos serão ministrados à tarde e as palestras ocorrerão à noite. Também teremos no sábado palestras também com pessoas de outros estados aqui. Quem pode participar do evento? Tanto profissionais quanto os alunos, claro, evidente, da instituição e de fora da instituição. Então é um valor fixo para qualquer participante. Então R$ 35,00 vai ser o valor do evento. E teremos os mini cursos, onde esses mini cursos serão 2 kg de alimento para fazer a inscrição. Então basta trazê-los no horário, no dia e poderão participar com quem tiver interesse. A inscrição deve ser feita até quando? Até, provavelmente até o último dia, no caso dia 8 de maio, ainda estará aberta as inscrições para quem tiver interesse em participar desse evento. Apesar de Sergipe ter superado as expectativas no número de declarações de imposto de renda, quem ainda não entregou não terá dificuldades. Os contribuintes em atraso têm até o próximo dia 10 para fazer a declaração. Mais de 25 milhões de contribuintes estão em dia com a Receita Federal. Sergipe superou o volume de declarações esperado. A gente está bastante feliz com o resultado. E espero que aqueles contribuintes que estão obrigados a apresentar declaração e não fizeram dentro do prazo, que façam agora para não sofrer as penalidades cabíveis para quem está obrigado a entregar e não entrega. O contribuinte que perdeu a data limite do envio do imposto de renda não precisa baixar o programa novamente. O próprio sistema gera a multa pelo atraso, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto, caso o contribuinte tenha imposto a pagar. O contribuinte que está obrigado a apresentar a declaração tem que apresentar antes que a Receita Federal o faça. Ou seja, que a Receita Federal tome a iniciativa de cobrar aquele imposto porventura devido. O contribuinte que deseja retificar a declaração tem um prazo de cinco anos para retificá-la ou para inserir novas informações também retificando aquela declaração que foi enviada anteriormente. Do total de contribuintes que declararam até o dia 30 de março, 12 mil caíram na malha fiscal. Os fatos mais recorrentes são omissão de rendimento e elevada a despesas médicas. Mas a expectativa é que metade desse número consiga regulamentar a situação sem o auxílio da Receita Federal. O contribuinte pode consultar o extrato de sua declaração para saber quais as pendências e fazer a retificação através do próprio site da Receita. Outra novidade para este ano é o prazo para restituições, que começam a partir do dia 15 de junho e já no primeiro lote restituirá idosos portadores de deficiência física, mental ou visual. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí